Oi galera, estamos aqui em nosso canal Vida Real e bora pro vídeo Oi, se você é novo no canal, meu nome é Mércia e o da minha filha é Larissa Neste vídeo vamos mostrar um pouco de como foi nossa pequena viagem para Monganguá Se você está gostando deste vídeo, se inscreva, dê o seu like, ative o sininho e compartilha Mas se já é inscrito, o nosso muito obrigado e vamos lá? Chegamos em Monganguá no dia 5 de janeiro de 2021, às 18h40 Como nossa amiga e proprietária da casa ainda não havia chego ao local Fomos ao mercado enquanto aguardávamos sua chegada Quando chegou, nos hospedamos confortavelmente em sua casa No dia seguinte, iniciamos nossos passeios à praia Larissa se deliciou nas águas do mar e o sol estava bem quente Esta viagem foi mesmo uma preparação de Deus, pois não tínhamos como pagar as diárias E a amiga, dona da casa, nos fez o convite para dividir o espaço com ela Muito obrigada Nós hospedamos alguns minutos de distância do centro da cidade Mas quase todos os dias, íamos ao centro passear Usufruir de toda a maravilha daquele lugar Minha colega, eu, a filha dela e a minha Fomos ao parque, compramos alguns ingressos E deixamos que elas se deliciassem naqueles brinquedos Eu sou muito medrosa E tinha medo até de ver aquela situação Brinquedo subindo e descendo Vindo para trás, para frente, sem parar É muita emoção Vindo para trás, para trás, sem parar Música Ela foi com papel de laranja, eu também jacinho Ano passado eu paguei pra ela, eu paguei uma jacinho e eu fiz duas matérias Esse ano ela não quis fazer, mãe, eu fiz Foi muito frio da mente, não dá pra brincar o mapa de outro Música Vamos lá. 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 Vamos lá.